Antes de irmos para o gameplay, passei aqui muito rápido para vos dizer que já saiu o novo smartphone da ICO, o novo Wiko Wim. Eu tenho o Wiko Wim Pro aqui na minha mão e é uma grande máquina, como vocês estão a ver, é uma grande máquina, muito bonito e as especificações do telemóvel são muito, muito boas e eu vou passar aqui a enumerá-las. Malta, o Wiko Wim grava vídeos a 720p, a 1080p e a 4K. Wow, uma cena muito bacana, se vocês gostarem de fazer vlogs, podem usar o vosso telemóvel para gravar vídeo. Para além disso, a câmera frontal e a câmera traseira são de 13 megapixels. Se vocês gostarem de gravar vlogs ou gostarem de gravar vídeos com o telemóvel, vocês vão ter então um estabilizador no telemóvel, na câmera, o que vos vai permitir uma melhor qualidade na gravação de vídeo. Para além disso, o telemóvel é muito rápido, tem 4 GB de RAM e tem 64 GB de espaço para vocês gastarem aqui. A Wiko enviou-me este telemóvel há cerca de 3 meses, eu tenho estado com uma experiência a usá-lo e posso-vos garantir que durante 3 meses este foi o meu melhor amigo a nível de trabalho, tanto para o YouTube como para o Instagram, Twitter, etc. Por isso, malta, se vocês gostarem do Wiko, se gostarem deste telemóvel ou quiserem saber um pouquinho mais, eu vou deixar então o link na descrição se vocês quiserem adquirir um Wiko Wim ou se quiserem mesmo saber um pouco mais sobre a marca ou sobre as especificações do telemóvel, ok? Vamos, malta, espero que vocês tenham gostado. Vamos então passar ao gameplay. Fiquem bem, malta. Olá a todos, de aqui com vocês é o Dezer e no vídeo de hoje trago-vos aqui um novo vídeo de Pro Evolution Soccer 2018 e malta. Desta vez vamos fazer então o National Star Agent que é então abrir bolas especiais e vamos ter garantidamente bolas pretas, ok? Ou seja, vamos ter aqui bons jogadores e vamos ter uma bola especial, a oferta do PES. Por isso, já sabem, malta, se vocês também jogarem PES 2018, aprecem-se a ir rapidamente ao vosso jogo porque vão lá ter a bola especial do Diego Armando Maradona, de 97 de Alvarado e sendo ele o melhor jogador do jogo, ok? O PES está-vos a oferecer isso, mas para isso vocês têm que correr rapidamente. Assim que sair deste vídeo vocês têm que correr para a vossa consola e sacarem o Maradona de 97, ok? Bom, vamos já começar aqui com agentes especiais, como vocês estão a ver. Temos até dia 19, ok? Dia 19, temos 14 de Junho até 19 de Julho e vamos ver que agente especial é que nos pode sair aqui. Bom, para já temos 73 mil moedas, temos então as lendas Kitazawa e o Wanjong Wang, que são bolas ou lendas do Japão que podem sair aqui. Depois temos então a bola do Maradona ou a Black Ball que pode sair, por exemplo, aqui, que vocês vão ver, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Soares, Neuer, etc. E temos lá está o melhor jogador do jogo, Diego Maradona, jogador livre, lenda, com 27 anos. Isto foi a prime do Diego Maradona, ok? Eu dou uma ideia até, foi na altura que ele ganhou o Mundial e foi campeão pelo Nápoles e o PES decidiu premiá-lo com 97 de overall. E depois temos aqui um resto de lendas do Mundial, ok? Lendas portuguesas, lendas, desculpem, equipa portuguesa, italiana, espanhola, etc, ok? Bom, malta, o que é que a gente pode sair aqui? Vamos lá ver, malta, vamos lá ver. Eu primeiro vou começar a abrir-me. Vamos abrir aqui esta do Kitazawa, ok? Que vocês estão a ver, só pode ser aqui o Kitazawa, que é uma lenda do Japão, que vocês estão aqui a ver. É um jogador livre, por isso vamos abrir estas duas e depois vamos passar para aquelas bolas especiais. Como vocês estão a ver aqui, este é o Kitazawa, vai ser sempre o Kitazawa a sair aqui, ok? Também ele com as esteiras da lenda, o equipamento de lenda e está aqui. Ele é muito parecido, na realidade, eu estive a ver a fotografia, está praticamente idêntico. Vamos adicionar os membros do MyClub, apesar de ele não ser um bom jogador aqui no PES, ok? Nada de especial. Vamos lá ver aqui, aqui é o outro Wanjung Yang, o que é o nome dele. Também ele bola a dourada, ok? Este já tem as estérias mais normais. Aí está, Wanjung Wang. Este aqui, supostamente, é o pior jogador que o outro, ok? Pronto, vamos então abrir agora. Agora, aquela bola do maradona tem de ser para a última, malta, tem de ser para a última. Vamos gastar aqui 63 mil moedas. Aqui, na Holanda temos o Robin. O Robin é a única bola preta. De resto é tudo bola amarela. Uau, malta, para vocês verem a Holanda. Vamos começar aqui com a espanhola, porque temos 15 jogadores de prata. Não, 15 jogadores de amarelo, 15 jogadores de preto, ok? Temos aqui Sérgio Ramos, David Agui, Iniesta, Piqui, David Silva. Isto acaba aqui no Álvaro Morata. O Álvaro Morata é bola preta, ok? Bora lá. A Espanha, que também já não está no Mundial, ok? Caiu com a Rússia, ok? Caiu a penaltis, foi uma lutaria, literalmente. A Rússia teve mais sorte. E 3, 2, 1, está feito. Bola preta. Estava ali uma bola preta, malta. Quem é que é? É uma bola amarela, é um bom jogador. Porque corre. É o Asensio. Marco Asensio, jogador do Real Madrid. Aí está, 84 mais um do Varal. E seria então bola preta. Ok, nada mal, malta. Começamos já com um bom jogador. Vou tentar abrir outra bola da Espanha. Porque a Espanha lá está, malta. A probabilidade de ser bons jogadores é muito mais alta. Por exemplo, a Portugal. Portugal só tem 2 jogadores a bolas pretas. Que é o Cristiano Ronaldo e o Pepe. E é muito difícil de sacarmos o Cristiano Ronaldo a um Pepe, ok? 3, 2, 1... Olha o bug, malta. Olha o bug. Olha o bug, novamente. Bola preta. Garantimos aqui uma bola preta, malta. O bug voltou. Como é que é possível? Eu não sei como é que acontece isto. Tênis de Adidas? É o... Aí é o Mata. Aí, assinos também logo o pior. Mata do Manchester United, Mata. Ok, vamos guardar aqui o Juan Mata. Juan Manuel Mata. Epa. Aqui podia ter sido outra. Ok, vou tentar aqui abrir. Uma do Brasil. A do Brasil, lá está. Pode sair aqui o Neymar. O do Brasil também tem uns quantas bolas pretas, ok? Para vocês verem. Temos aqui Neymar de 91. Marcelo Rebelo de Sousa. Tiago Silva. Filipe Luiz. Eu, para a minha equipa, vou-vos dizer. Precisava do Marcelo ou do Filipe Luiz. Ou do Alexandre. Estão a ver? Precisava de um destes, que era para jogar a defesa esquerda. Uma defesa esquerda ao Jordi Alba. Ainda está em nível 1, ok? De resto, acaba aqui no Douglas Costa. Daniel Alves e o David Luiz nem sequer são bolas pretas. Ok. Vamos lá. O Neymar aqui seria bastante bom. Ok. Seria muito bom o Neymar. 3, 2, 1... Está feito. Ai, diz-me que faltas para trás. Ai, não acredito, malta. Ai, nem é conhecido este gajo. Lucas Lima, do Nantes. Ai, malta. Como é que é possível ao lado de uma bola preta? Como é que é possível? Não acredito, malta. Não acredito. Ai, é ao lado de uma bola preta. Vamos abrir aqui uma da Bélgica. A da Bélgica pode sair, por exemplo, aqui é da Nazard, Kevin De Bruyne, Courtois, Mertens, Lukaku. São tudo bolas pretas. Estas que eu estou a dizer. Eu vou clicar numa bola preta. Pode ser que me desdê sorte. Ai, Jesus. Ia vinha ali uma bola preta, malta. Como é que é possível? Quem é? É o Mignolet. Tinha que ser, malta. Tinha que ser o Mignolet. Do Liverpool, Mignolet, 80 de overall. Vou guardá-lo na minha equipa, ok? Depois logo vejo o que eu vou fazer. Eu tenho o Alisson e o Buffon à baliza. Mignolet, lá está. Ok, temos 22 jogadores de bolas preteadas, 8 jogadores de bola preta e 8 jogadores de bola amarela. Deixem-me lá saber quais são as bolas pretas. Eden Hazard, Mertens, Courtois, Lukaku, Nain Golan, Kevin De Bruyne, Kompany e Toby Waldervelle. Ok. De resto é tudo ok. Acho que aqui a Bellesca podia atualizar um pouquinho as bolas pretas. Acho que ali os jogadores que mereciam também ser bolas pretas, mas pronto. Já. Cliquei numa bola preta e saiu uma bola preta. Ai, ai, ai. Quem é que vai ser? Tenho já de ides. É o Vermaelen, ok. Vermaelen. Do Barcelona. O Vermaelen eu não o quero, malta. Vou dispensar o Vermaelen. Não me parece. Não me parece. Tenho o Sérgio Ramos, tenho o Sabich. Tenho uns quantos que são melhores que o Vermaelen. Ok. Argentina. Vamos tentar que isso aqui é o Messi. Bora. 3, 2, 1. Está feito. Ai, aquela bola preta. Por que é que eu não carreguei mais cedo? Vai ser bom jogador. Está a correr. Witzel. Eu abri da Bélgica ou da Argentina. Eu abri da Bélgica ou da Argentina, malta. Eu pensei que tivesse clicado na Argentina. Ok, abrimos um da Bélgica. Eu pensava que tinha sido um da Argentina. Que estranho. Ok, vamos abrir a última que vai ser agora da Argentina. Agora é da Argentina. Ok, se eu não zoar que o Silvítez é nada mal. Ok. Nada mal. Mas bora lá. Eu pensava que era da Argentina. Aqui. Ai, tanta bola amarela. Gastar já o plafone. Bora, malta. Que saliste. Jesus. Como é que é possível? Como é que é possível? Olha, um bom jogador está a correr. É Otamendi. Nico Otamendi aqui. Bem jogado. Manchester City. Uau, malta. Estamos a sair aqui bons jogadores. E para finalizarmos, vamos àquilo que toda a gente quer, malta. Maradona ou uma black ball? Aqui lá está, malta. Ai, meu Deus. Diego Maradona era a cereja no topo do bolo. Porque isto aqui é um... Olhem só a velocidade dele. Está quase tudo no máximo. Temos Cristiano Ronaldo. Olhem a velocidade do Maradona e do Ronaldo. Olhem. Estão a ver? Meu Deus. Aqui o Maradona é um falso novo, ok? É um falso novo. É um avançado. Eu jogo atrás do avançado. E depois temos aqui o Ronaldo. Aqui o Messi. O Soares. O Neuer. Isto é tudo pontas de lança quase. É tudo jogadores avançados. Depois temos aqui o médio centro que é o Madrid. O Buffon que é guarda-ridos. E ali o Neuer também. E agora é que começam aqui os centrais e os médios centros. Bom, mate. Vamos a tentar aqui uma black ball. Desejem-me sorte, ok? Isto só sai bolas pretas. Como vocês estão a ver, só sai bolas pretas. É uma bola preta garantida. Já tivemos aqui o bug. E já tivemos aqui bons jogadores a saírem-nos. Em 3, 2, 1... Let's go! Se eu quero começar uma Aradona ou um Cristiano Ronaldo, era topo, malta. Era topo. Ok. Da Adidas que está a chutar. É o Hummels. Ok, ok. É um bom central. Matt Hummels. Ele aqui está jogador livre. Porque isto foi na altura em que ele saiu do Dortmund para o Bayern Munich, ok? Mas se eu fiz aqui, Matt Hummels. Ok, nada mal, malta. Destreza defensiva, 93. Capacimento, 92. 89 de passo alto. E 88 de físico. É um bom central. É muito bom central. Dos melhores centrais do mundo. E se eu fiz aqui, Matt Hummels. Ok, nisto, malta. Vou ser sincero. Este ball opening foi muito, mas muito bom. Otamendi, Witzel. O que é que nos saiu mais? Seu-nos o Hummels. Seu-nos mais uma bola preta que foi o Mata, o Asensio. Sei lá, malta. Uns quantos. E já sabem. Durante esta semana vai sair vários ball openings. Fiquem atentos ao canal. Não se esqueçam de deixar o vosso gosto, que é muito importante. Digam aí nos comentários se também sacaram o Maradona. Que jogadores é que vocês sacaram. Porque se vocês forem esta semana ao PES. Vão ter 20 ou 30 mil GPs. Vão ter uma bola garantida entre o Maradona e uma bola preta. A mim sim o Hummels. Mas eu ainda não desisti. Eu acredito que vai-me sair o Maradona ou o Messi antes do PES 2018 acabar. Ok? Por isso, malta. Espero que vocês tenham se divertido. Não se esqueçam de deixar o vosso gosto, como é óbvio. Vê-me no próximo vídeo. Um grande abraço. Portem-se bem. Fiquem bem. Tchau. 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 Tchau.